Gente, olha que legal essa garrafinha de você colocar dois tipos de suco, qualquer coisa que você quiser. Ali no caso ele colocou refrigerante de um lado e leite do outro. Se você tomar ali dá uma diarreia brava, né? Podia ser água com refrigerante. Um pouquinho exagerada essa propaganda, talvez, né? A mulher já vem com o pote já preparada, sabendo que o arroz ia cair em cima dela, gente. Aqui em casa as coisas sempre caem em cima da gente, né? A gente tá sempre preparado, ó, só nas pegadas, né? Gostei do potinho.